E todo mundo tá careca de saber que álcool e musculação não combinam. Mas alguém algum dia já parou pra lhe explicar o problema entre essas misturas? Até onde o álcool atrapalha o seu físico, a sua preparação ou a regularidade dos seus treinos? E aquele drinkzinho de leve, sossegadinho, atrapalha a minha preparação? Atrapalha meu corpo? Meu nome é Renato Cariani e você está no Integral TV. Galera, nós estamos aqui pra tratar primeiramente de três bebidas. Estamos com o Felipe Linares, que é nutricionista, e vamos tratar basicamente de cerveja, vinho e um destilado. A famosa caipirinha que o brasileiro inventou. Não dá pra falar sobre todas as bebidas. Bom, Fih, primeiro, não vamos chamar isso do ponto de vista nutricional. Vamos chamar de calorias. Quais são as calorias que estão presentes na cerveja? Na cerveja nós temos o carboidrato e o álcool. Temos o máximo de 40 gramas de carboidrato por cerveja, que daria 160 calorias e 5% de álcool. Numa latinha de 350 gramas, daria 17,5 gramas de álcool. Multiplicado por 7, daria praticamente 105, 109 calorias de álcool. Só do álcool, somado as outras 160 calorias. O vinho, uma taça de 50 ml de vinho. Galera, tem muita gente que gosta de vinho. E aí? O vinho, ele tem menos carboidrato. Ele tem aí no máximo 3,7 gramas de carboidrato a cada 100 ml. Porém, o teor alcoólico dele é maior, é de 20%. Ou seja, em 100 ml de vinho, você tem em torno de 20 gramas de álcool. Nós sabemos que o álcool é mais calórico. Então você tem 140 gramas de calorias derivadas do álcool, mais as 3,7 gramas que dariam 12 a 15 calorias. Bom, lembrando o pessoal, né, que 1 grama de álcool tem 7 calorias aproximadamente. Isso aí. E nós vamos falar depois sobre as calorias do álcool. E um destilado, a caipirinha, que o brasileiro criou. Vamos considerar, a caipirinha vai muito a mão de quem fez, né? Vamos considerar, Fih, que o cara colocou aquela dose de balada, 50 ml, e ele colocou aí aproximadamente aí, vamos falar aí de aquelas 2 colheres bem servidas de açúcar pra ficar bem docinho. Como é que fica essa mistura na questão de calorias? A quantidade de carboidrato é aproximadamente de 50 gramas de carboidrato, que daria 200 calorias. Certo. Agora, em 50 ml de vodka, nós temos que pensar que a vodka tem 40% de álcool. 50 ml daria 20 ml... De álcool puro. De álcool puro. Esses 20 ml de álcool já dariam 140 calorias. 140 calorias, mais 200 calorias presentes no carboidrato. Daria um total de 320. Caramba. Só pra galera entender o que seria isso. 320 calorias. Uma fatia de pão... Uma fatia de pão de forma tem quanto de carboidrato, Fih? Uma fatia de pão de forma tem em média de 12 a 16 gramas de carboidrato, em média. Ou seja, o que tem numa lata de cerveja, algumas latas de cerveja que possuem mais carboidrato, chega a ter mais do que 3 fatias de pão de forma. Chega a ter mais do que 3 fatias de pão de forma. Legal. Bom, falamos na questão de calorias. Agora a galera tem outra dúvida também, Fih. A dúvida é o seguinte. Álcool e medicação. Qual é o risco da mistura? Eu vou explicar pro pessoal na questão de fisiologia. O pessoal pergunta. Eu já recebi muitas dúvidas no direct. Renato, eu tomei um remédio pra dor de cabeça, um analgésico. O álcool vai cortar o efeito? Em via de regra, os analgésicos, eles não reagem quimicamente com o álcool. Ou seja, se você tomou um analgésico, dificilmente o álcool vai ser capaz de cortar o efeito dele. Renato, antibióticos. Antibióticos, sim. A indústria farmacêutica realizou pesquisas e não recomenda-se o uso de antibióticos com álcool. Correndo o risco de cortar o efeito desse antibiótico. Antidepressivos. Os antidepressivos realmente não são recomendados pras pessoas que gostam de ingerir bebida alcoólica. Ou vice-versa. Se você é dependente de um antidepressivo, é recomendado que você não utilize bebida alcoólica. Porque o álcool já é um agente depressivo. Agora, uma pergunta que o pessoal me pede direto no direct. Anticoncepcionais e hormônios masculinos. Os hormônios masculinos, hormônios esteroides em geral, eles sofrem alguma reação química com o álcool? Corta o efeito? Não. Os hormônios em geral não reagem quimicamente com o álcool. Ou seja, não corta o efeito dos hormônios. A mulher que está tomando aquele anticoncepcional não precisa ter medo de perder o efeito anticoncepcional por uso do álcool. Falamos sobre a questão da reação com medicamentos. Falamos da questão das calorias. E do físico, Fih? Vamos falar agora da questão do físico. Como é que o álcool reage dentro do corpo quando você ingere o álcool? Quando você ingere o álcool, o álcool tem que ser transformado por uma enzima que chama ADH. Galera, é a enzima e não o hormônio. Tem diferença. A enzima é a ADH. Essa enzima transforma o álcool em uma substância que, querendo ou não, é tóxica para o organismo. O organismo tende a metabolizar primeiro do que os outros nutrientes. Ou seja, quando eu estou metabolizando o álcool, eu não consigo metabolizar a gordura. Por isso que uma pessoa que ingere álcool, normalmente, depende da quantidade, ela tem estetose hepática, que é gordura no fígado. E você pode perceber isso no detalhe, quando uma pessoa toma aquele porre e no outro dia ela vai fazer uma atividade física. O que acontece? Você percebe que ela está suando e está saindo aquele cheiro de álcool. Lembrando que uma porcentagem do álcool é eliminada pelo rim e pelo pulmão. E a outra, sim, é metabolizada pelo fígado. Legal. Um outro ponto de vista interessante é algumas ações fisiológicas que o álcool tem sobre o corpo. Por exemplo, o álcool é um potencial desidratante. Você desidrata muito fácil com o álcool. Isso parece até ser interessante. Ah, então se eu estou retido, vou tomar um álcool. Não, não. É uma desidratação que não é sadia e que te traz um rebote. Você já percebeu que toda pessoa que é alcoólatra, ela é um pouco inchada, é aquela pessoa inchada? Isso é rebote do processo de desidratação. Uma outra questão do álcool está muito ligada à absorção de vitaminas e minerais. Como o seu corpo, principalmente o seu fígado, está muito preocupado em liberar essas toxinas que o álcool se converteu, ele deixa de absorver vários nutrientes, principalmente os do complexo B e vitamina C, que são nutrientes essenciais. Produção de testosterona. O álcool age sobre o hipotálamo, sobre a hipófise e também sobre os testículos e reduz a sua produção de testosterona. Agora tem uma coisa, Fih, você dorme pesado quando você está sob o efeito do álcool. Você tomou umas a mais, você desmaia. Isso é sinal de que você está descansando? Se é sinal de que você está descansando, por que quando a gente acorda, a gente acorda cansado, acabado? A gente não, porque eu não bebo. Porque quando o cara acorda de porre, igual o Matheus quando sai, ele acorda cansado, arrebentado. Por que o Matheus acorda desse jeito? A ressaca, a famosa ressaca. A famosa ressaca. A ressaca vem por conta dessa desidratação. Então quando o nível de água do corpo diminui muito, você sente aquela dor de cabeça, aquela ressaca. E assim, você me perguntou em relação ao sono. O que acontece? Para você ter um sono, uma recuperação do seu sono, você tem que entrar no famoso sono REM. Que é o que libera o GH e é o que faz você ter uma melhora do seu aspecto físico, do seu condicionamento físico. Consequentemente, quando você dorme por conta do álcool, é porque o sistema gabaérgico foi diminuído. E isso faz com que você entre em um modo mais sonolento, mas não um sono recuperativo. E como o álcool dentro do fígado é convertido em acetaldeído, que é essa toxina que o Felipe mencionou. E essa toxina é uma toxina muito difícil de ser liberada pelo organismo. E demanda muito esforço, principalmente do fígado, para isso. Você tem também uma agressão física. Aquele acúmulo que você falou sobre o tecido adiposo, sobre gordura no fígado. Nós temos a perda de nutrientes do complexo B, do complexo C. Nós também temos um outro fator muito complicado na ressaca. Você acorda mal do fígado porque você está cheio de acetaldeído para liberar. E isso te faz muito mal. Esse processo acumulativo é o que vai, de repente, gerando no futuro o que a gente chama de cirrose hepática. Ah, Renatão, para com isso. Eu sou aquele cara que toma uns drinquezinhos de vez em quando, de leve. Relaxa, esquece esse negócio de cirrose. Verdade. Aí estamos tratando de outro assunto. Primeiro, porque o fígado é um órgão extremamente regenerativo. Segundo, porque você não faz isso todo dia com o seu fígado. Então ele tem tempo de se recuperar, liberar essa toxina chamada acetaldeído e voltar às suas atividades normais. Então vamos falar sobre físico. Renatão, eu saio de final de semana, não abro mão. Vou com os meus amigos, tomo aquela cervejinha de leve, tomo aquele drinquezinho, chego em casa de madrugada e vou dormir. Como é que é a minha recuperação no dia seguinte? Primeiro, hidratação, né filho? Primeira parte é a hidratação, com toda certeza. Segundo ponto, descansa. Você perdeu uma noite de sono. O seu corpo depende do descanso para a recuperação muscular. Inclusive, essa quebra do sono REM que o Felipe falou, é um principal inimigo da sua recuperação muscular. Terceiro ponto, alimentação. Geralmente quando você sai de balada, ao menos que você seja um cara neurótico, você não leva marmitinha de arroz e frango para ir comendo durante a madrugada. Então, acorda no outro dia mais tarde para você ter a sua recuperação. Tome bastante água. Se alimente bem. Reponha os macros. E faça com que isso se recupere. Agora vem a pergunta. Eu queria que todo mundo entendesse. Existe a pessoa que faz uma atividade física com um objetivo, estético. E existe a pessoa que tem fins esportivos, que busca alta performance. A pergunta é, eu busco alta performance. Será que essa minha saída de final de semana, essa minha quebra, que eu estou ali, vivendo, curtindo, atrapalha a minha performance? Eu consigo ser um atleta, mas aos sinais de semana estar com meus amigos e tomar um drink de leve? Se você quer performance de verdade, se você quer progredir no esporte, se você quer ser um campeão, me desculpa, disso você vai ter que abrir mão. Principalmente se você estiver em fase de pré-contest. Agora, se seu objetivo é estético, se você quer um físico bonito, mas você também quer a companhia dos seus amigos e tomar um drink com moderação, de leve, faça esse processo de recuperação. Que o Felipe muito bem explicou pra vocês toda a parte fisiológica e que eu também dei aí a minha recomendação. Bom, Fih, beleza, explicamos. Agora é o seguinte, domingo, saiu no sabadão, eu não, tá? O Matheus saiu no sabadão a noite. Matheus saiu no sabadão a noite. Matheus sabe que eu vou encher o saco dele depois, porque essa barriga desgramada dele não sai nem ferrando. Então ele fala, pô, vou treinar, porque senão o Renato vai encher meu saco quando a gente for gravar de novo. Aí o lance é o seguinte, ele acorda de manhã, umas 11 horas, meio-dia, foi dormir umas 4 horas da manhã, tomou umas a mais, acorda mais ou menos meio azedo, fala assim, poxa, vou me hidratar um pouco e vou comer. Mas eu quero treinar. O que você fala pro Matheus? Bom, eu falaria assim pro Matheus. Primeiro, só essa hidratação no começo do dia não é o suficiente. Então como ele estaria desidratado, ele teria que pegar mais leve no exercício físico, principalmente na musculação. Por quê? Você estando desidratado, você corre um grande risco de lesão. Segundo ponto, pra você não chegar nesse extremo de desidratação, quando você estiver lá na sua balada, no seu rolê, viu Matheus, aproveita e toma um copinho de água junto. Então, ah, fui lá, tomei um destilado, depois eu vou lá e tomo um copo de água. Fui lá, tomei uma cerveja, vou lá e tomo mais 200ml de água. Por quê? Você já vai reidratando. Você não vai deixando esse consumo de álcool desidratar tanto. Segundo ponto, eu acredito que se ele fizer um cardio, o que vai acontecer? Ele vai conseguir eliminar essa quantidade calórica, depende do cardio, fazendo com que essa metabolização do álcool seja mais rápida. Ou seja, como ela é tóxica pro organismo, quando ele fizer a atividade física, ele vai queimar ela e vai acabar tendo uma melhora aí na parte física. E ó, não vem com esse papo não de, não, mas eu vou sair, eu só vou tomar cerveja, porque o que me quebra é quando eu misturo. E não existe. Álcool é álcool. Essa conversa, esse folclore de que, ai, quando eu misturo álcool com vinho que eu fico mal. Não, não é isso. É porque o vinho tem mais álcool. E aí você vai lá, tá tomando cerveja, se mete a tomar vinho, aí você saiu de 3%, 5% de álcool, pra 20% de álcool. Aí você vai lá, tá alegrezinho, você não toma um cálicezinho. Você já pega no vinho, pá! Aí você fala, nossa, misturei e me fez mal. Não, é álcool em cima de álcool, álcool em cima de álcool. Então não tem essa de, ai, eu só vou tomar cerveja. Meu amigo, é concentração de álcool. Você tomou uma lata de cerveja, você tomou aproximadamente 15 gramas de álcool. Você tomou, não, cada lata de cerveja tem 5, né? 5 gramas de álcool. Você tomou uma garrafa de vodka, meu irmão, não tem jeito, você vai cair. Ah, não existe um cara tomar uma lata de vodka. Não tem. Sabe que o Matheus... Eu pego no consultório, muita gente fala isso. E outra coisa importante, o que que acontece? Quando você vai fazer a atividade física no outro dia, não adianta você tentar que você não vai ter o mesmo empenho de que você não tivesse bebido. Eu via isso na prática com um aluno meu de personal que saía e no outro dia queria treinar. O cara não vai conseguir colocar a mesma carga, então não força, não adianta. Diminui a carga, treina mais leve e deixa pra num próximo dia você treinar pesada. Descansa. Lembrando que as calorias que o Felipe computou aqui, o álcool não foi levado em consideração. Por quê? Porque o álcool ele é calórico, ele não é nutriente. É diferente. As calorias do álcool tá longe de ser calorias produtivas pro teu corpo. Então, se você quiser conferir aqueles números que o Matheus colocou e que o Felipe passou, ali está sendo considerado carboidrato, proteína, que é irrelevante, gordura, que é irrelevante. O álcool vem na somatória daquilo que a gente passou pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo informativo. Fica a dica pra vocês. Deixa o likezinho. Lembrando que o Felipe falou sobre a parte de treinamento porque ele também é formado em educação física. Fih, obrigado. Tamo junto, galera. Até a próxima. É nóis. Tchau. Tchau.